Filas longas, ônibus lotados, horas de percurso para ir e voltar do trabalho. Essa é a realidade de quem depende do transporte público no país. E as dificuldades para aqueles que precisam de algum tipo de serviço especializado são ainda maiores. A gente fica muito tempo em pé aqui na fila, não tem lugar para a gente sentar. E muitas das vezes as pessoas não dão banco para a gente, finge que está dormindo para não dar o banco para a gente preferencial. Porque muitas das vezes a rampa não funciona. Aí às vezes eu fico na parada. Se ela não desce, ou às vezes ele desce e ela não funciona para subir, aí fica o ônibus parado também. Porque tem que ter manutenção e eles não dão manutenção. É uma grande dificuldade porque é o nosso meio de locomoção principal, né? O nosso dia a dia, para ir para o nosso trabalho, para as nossas atividades de lazer. Nós somos pessoas com deficiência, mas nós somos também pagadores de impostos aí. Então nós precisamos dessa acessibilidade do piso tátil, seja uma rampa, seja um sinal sonoro, para que nós possamos ir e vir com dignidade. Essas e várias outras adaptações para quem precisa de um transporte acessível já foram estabelecidas na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas a realidade é bem diferente. A legislação prevê que o transporte tem que ser acessível e a regulamentação do Inmetro especifica quais são os acessórios que o veículo tem que ter para facilitar o acesso à locomoção dentro do próprio veículo. Então vão desde dispositivos de acionamento sonoro, campainhas, numa altura determinada pelo Inmetro, para que o usuário possa então demonstrar que pretende descer do veículo, bem como a disponibilização de espaços dentro do veículo para alocação da cadeira de rodas e também a plataforma elevatória. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do ano passado, 88% dos municípios que oferecem ônibus como transporte público descumprem a lei de acessibilidade. A região nordeste foi a que apresentou o menor número de veículos adaptados. Se aquele caso individual começa a se repetir no dia a dia da prestação do serviço, nós podemos questionar isso de uma forma coletiva e verificar por que esse problema está acontecendo. Por exemplo, quando a pessoa tenta acessar o transporte público, mas não tem aquela rampa que a legislação determina, que um determinado percentual do transporte coletivo tenha que oferecer para a população. Então, se esses relatos começam a se repetir, a gente verifica que é realmente um problema coletivo, que não foi apenas um problema individual daquela pessoa. Obviamente que ela vai poder ter a reparação de forma individual, mas a gente também vai poder questionar e pedir aos órgãos de fiscalização que verifiquem essas questões a fim de que ocorra uma prevenção de forma difusa ou coletiva para toda a sociedade. Casos de descumprimento da legislação acabam parando no judiciário. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros da segunda turma obrigaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para pessoas com deficiência. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ajuizou a ação civil pública defendendo que a alegação de alto custo para adaptar a frota não seria justificativa para o descumprimento da legislação. O município e a empresa concessionária foram obrigados a fazer as modificações e foi proibida a entrada de novos veículos para o serviço sem a adaptação necessária. Infelizmente a justiça em muitos momentos precisa agir por falta do cumprimento não só do Estado, mas da sociedade civil em cumprir as leis também. Então a justiça também é fundamental nesse processo para que ela, de certa forma, obrigue que seja cumprido o nosso direito. Então é bom que se denuncie. Denuncie na própria empresa, tem empresas que já tem um 0,800 para isso ou na própria prefeitura, no caso, ou na própria secretaria municipal porque faz parte de uma fiscalização do poder concedente mas nunca deixe de denunciar porque é a única voz ativa que o cidadão tem. Se ninguém denunciar nada, tudo ocorre da mesma forma diariamente. Havendo a denúncia, há a correção, há a possibilidade de melhoria da qualidade do serviço. Legenda Adriana Zanotto